Marilda de Godoy Carvalho, um grande nome da história feminina em Goiás, que representa a luta e a obstinação da mulher para alcançar o seu espaço nas letras, nas artes e na história. Nascida de um berço de intelectuais, tanto homens quanto mulheres, seus avós, Sebastião Fleury Curado e Augusta de Faro Fleury Curado, já eram escritores desde o século XIX. Seus pais, ao bater no caiado de Godoy e Maria Paula Fleury de Godoy, também se dedicaram às letras, às artes e ao jornalismo. Desse cadinho, desse mundo de intelectualidade e de virtudes, nasceu o marido de Godoy Carvalho em 11 de abril de 1924, há quase 99 anos passados. Viveu sua juventude na cidade de Goiás, onde estudou na escola normal oficial. Depois foi pioneira de Goiânia, junto com seus pais e seus familiares, passando a estudar no Instituto de Educação de Goiás, tornando-se normalista. Casou bastante jovem com o médico doutor Wilson de Carvalho, natural de Rio Verde, e com ele constituiu família. Marilda sempre se dedicou às letras e às artes também. Publicou junto com suas irmãs, Augusta de Godoy Cordeiro Machado e Teresí Fleury de Godoy, o livro chamado Bailado da Vida, que é uma coletânea de contos, versos e crônicas. Mais tarde, as três também publicaram. O Bailado continua. Marilda foi membro da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás e do Instituto Histórico Geográfico de Goiás. Mas a sua maior luta esteve em frente ao Arquivo Histórico Estadual de Goiás, que ela é definitivamente a iniciadora e a precursora. Se nós temos um pouco de memória no nosso arquivo, devemos a essa obstinada mulher que desde o começo dos anos 70 se dedicou ao arquivo até o final dos anos 80, dedicando-se uma grande parte da sua vida, já idosa, aos cuidados com a memória, com a documentação e com a estruturação do que é hoje o Arquivo Histórico. Arquivo Histórico